Salve, salve, galera! Tudo certo aí? Espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, bem-vindos ao canal PlayAndroid. Hoje, uma super dica para vocês. Tá ligado quando você apaga aquela conversa importante lá no WhatsApp que não era pra apagar, mas você acabou apagando? Puxa vida, hein! Naquela conversa tinha imagens, tinha áudio, tinha documentos importantes e eu acabei apagando. Brother, é complicado isso, né? Mas acontece, é normal apagar uma conversa no WhatsApp, né? Então, neste vídeo aqui de hoje, eu vou ensinar pra você como estar recuperando conversas apagadas do WhatsApp. Não só conversas, qualquer arquivo do WhatsApp lá que estava no WhatsApp que você apagou, você consegue recuperar. Fotos, áudio, som, documentos, enfim, esse programa é super show. Eu tô falando aqui do Ultidata Android, que a gente vai utilizar para computador. Tem versão para Windows e para Mac. A gente vai utilizar aqui na versão do meu notebook, que é o Windows. O que que precisa, pessoal? Precisamos de um cabo USB que está aqui pra gente se conectar, né? Via cabo USB com o computador aqui. Conecta no celular e depois conecta no computador. Lembrando, no celular você tem que ligar a depuração USB, tem que estar ativada. Então, feito isso, vem comigo que a gente vai recuperar aqui os dados do WhatsApp. Cola aqui. Muito bem, pessoal, aqui está o programa já. Já estou com o celular conectado via cabo USB. E aqui nós temos três opções, que é a opção de recuperar dados do WhatsApp, né? Arquivos aí excluídos do WhatsApp, no seu dispositivo e sem necessidade de root. E aqui nós temos a opção de recuperar fotos, né? Você pode recuperar fotos perdidas aí no seu Android, também sem root. Aqui, mais dados, né? Suporte aí para digitalizar contatos, mensagens, registros de chamadas, vídeos, áudios e outros aí no seu dispositivo. Vamos utilizar aqui, então, o recurso de recuperar dados do WhatsApp. Então, clique aqui. Muito bem. Meu celular já está conectado aqui com sucesso. Agora é só clicar em começar. Aqui, a gente tem que certificar de que tenha feito o login na conta do WhatsApp. O dispositivo aí, caso contrário, não iremos conseguir escanear os dados excluídos. Então, tem que estar logado lá, tem que estar certinho no seu WhatsApp lá, ok? Não adianta só estar instalado sem você estar logado. Então, vamos aqui. Clico em sim, quero continuar. Aqui está o lembrete para você não perder a sua conversa, os seus dados do WhatsApp. Para isso, passa um backup. Você vai até configurações do seu smartphone, depois até conversas, depois você vai até a opção backup de conversas. E lá, você vai ter o botão lá para você fazer backup. Faça o backup. Aí, você fez o backup. Aí, você clica em feito, backup, continuar. Vai escanear os dados aqui do WhatsApp. Por favor, não desconecte o dispositivo. Isso pode demorar um pouquinho, tá ok? Seja paciente aqui, está dizendo. Muito bem. Está desinstalando aqui. Se o dispositivo solicitar a limpeza dos arquivos resíduos pessoais, clique em ignorar. Backup e desinstalar WhatsApp. Pessoal, é normal que o celular reinicie, ok? Ele acabou de reiniciar aqui. Você tem que sempre ir lendo aqui, ó. Essas mensagens em vermelho aqui. Agora, lá no seu celular, você vai lá e faça o backup de meus dados, onde está mostrando aqui. Beleza? Clica lá. Está fazendo backup. Muito bem. Então, aqui está, então, os dados do meu WhatsApp, né? Mensagens, documentos, imagens, vídeo, áudio, né? Vai ficar tudo relacionado aqui nessa primeira coluna. Aqui na segunda coluna vai ficar, então, as conversas, né? Que foram apagadas. Aqui eu posso escolher, ó. Mostrar tudo. Mostrar apenas as excluídas, que foram os cinco. E mostrar apenas as existentes. Ok? Então, vai ficar aqui. É só selecionar qual que eu desejo aqui. Muito bem. Vamos supor lá que você quer recuperar uma conversa. Você clica aqui e depois você clica em recuperar. Olha só. Cliquei aqui na conversa. Apareceu aqui do lado a conversa, né? E aqui o botão de recuperar. Eu também posso recuperar as imagens. Olha só. Clica aqui em imagens. As imagens que foram apagadas do meu smartphone. Ou seja, do meu WhatsApp, né? Eu posso recuperar todas ou recuperar apenas a que eu desejar. Olha só. Vou recuperar algumas aqui pra gente fazer o processo. Olha. Eu vou recuperar essa aqui. Vou recuperar também. Deixa eu ver aqui. Vou recuperar essas duas aqui, ó. Essas duas. Essas três fotos aqui eu vou recuperar. Selecionei ali. Agora é só clicar no botão de recuperar. Escolho aqui um local pra onde irão ser salvas as imagens que irão ser recuperadas. Vou deixar aqui na área de trabalho. Ok. E pronto. Olha só que rapidão, pessoal. Já recuperou e já abre a pasta aqui pra mim. Tá ok? Olha só. Vou abrir aqui a pasta. E aqui vai estar as imagens que eu acabei de recuperar. Olha ali, ó. Bacana, né? Essas são as imagens que eu acabei de recuperar aqui do WhatsApp que tinham sido apagadas. Olha lá. Recuperadas com sucesso. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí pra gente. Se amou, compartilha esse vídeo aí com seus amigos. O link do programa tá lá na descrição do vídeo pra quem quiser conferir. Combinado? Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau.